Volta às aulas divertidas, Lu Presentes. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, apontador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! Foi realizado na noite da sexta-feira, 2 de março, na cooperativa agropecuária Costa Doce, em TAPES, um jantar de confraternização da abertura da safra 2017-2018. TAPES, a regala do PIB nela 55% do agosto. O deputado Jerônimo Gergen, que indicou uma emenda parlamentar de R$ 250 mil destinado à área da agricultura do município, participou do encontro. Primeiro que o trabalho que a cooperativa faz, eu quero em nome de Paulinho e da Jaqueline cumprimentá-los, é um trabalho admirável. E o cooperativismo é uma forma dos produtores enfrentarem as dificuldades com um pouco menos de agrura. Então, nós ao darmos este apoio, nós estamos valorizando quem produz, valorizando os produtores de arroz e fortalecendo eles para que eles consigam ter mais competitividade, especialmente numa lavoura, numa produção tão complexa como é a de arroz. Portanto, é com muito carinho eu que tenho trazido muitos recursos para a TAPES, quero deixar o meu abraço e os meus cumprimentos aqui em nome da nossa bancada, do Fabiano, do Marcos e da Rosane, também em nome do Marcos Vinícius, que é a nossa supeita de deputado, que muito tem nos apoiado, e em nome do Sérgio Maroto e do Silvio, nosso prefeito, dizer que nós estamos dando uma demonstração e na hora de uma eleição cada um tem seus candidatos, disputa, mas passada a eleição nós temos a condição de termos uma unidade em nome de uma causa. E o cooperativismo é isso, é a unidade para superar desafios. E eu estou muito feliz, portanto, de estar aqui, de trazer mais esse recurso para a nossa querida TAPES.